olá a gente dura que tá tomando lá na frente tudo morrendo gente olá o tamanho daquela da unhada aí oi 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 a coisa triste bench com a gente vai morrer também eu vou lá no outro lado vocês volta que morreu o pessoal ela é traveling nós é frango mas não aguento a pegar é isso como lado do lado da pessoa vocês aqui, tanto de tilapa morto, é incrível, dá uma olhada aqui um pouquinho, beleza triste, a primeira vez tem duas rodas aqui, vamos aqui pessoal, E aí E aí E aí E aí E aí E aí o trágico que dó 1 2 vai estourar essa bicha mexendo aquela história não mexe naquela história vai estourar esse história explode nome fedor daquilo joga tudo nós aqui prometo 2 3 uns peixinhos por cima da água agora uma pra frente um pouco pra vocês verem mais que pena tem mais aqui na frente né a gente tem uma lá por cima da água e aí e aí o 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